Olá pessoal, bom dia. Vamos então, neste vídeo, instalar o linho de semente para isso. Bom dia a todos, obrigado por assistir o vídeo. Portanto, é a primeira parte, portanto, este vídeo vai ser instalar a ISO na pen para instalar na máquina. Ora, o programa que eu utilizo para colocar a ISO na pen é o Rufus, estamos no 3.18.1877, estamos em maio de 2022. Ok, bom, portanto, aqui, isto é a pen. Na segunda janela, selecionar a ISO que nós queremos colocar, está aqui. Portanto, é o Linux semente que eu vou instalar. Agora, selecionar a ISO, abrir. Aqui. Aqui, deixar assim. Que é BIOS ou FI. Isto é Linux. Linux. Ok. Ora, para Linux é deixar em FAT32. Está aqui o nome, aqui, do Linux. Que é interface XFCE. Que é a interface mais leve. Ok. Portanto, iniciar. Ele vai formatar a pen. Ele está a avisar que os dados vão ser todos perdidos. Portanto. Isto é a primeira parte. Portanto, este vídeo vai ser só. Estou aqui a mostrar qual é o programa que eu utilizo e como é que eu vou fazer a imagem. E no vídeo seguinte, vou, portanto, instalar mesmo o Linux na máquina. Portanto, isto é, é da simples. Se fosse o Windows era igual, só que aqui era só escolher o Windows. Aliás, já devem verem, eu tenho um vídeo interior que é que eu instalo o Windows aqui na pen. O Windows 10, neste caso. Claro que a pen tem que ser maior que a imagem que vocês vão pôr lá dentro, não é? Mas pronto, as penas agora também são baratas. Esta pen tem 32 GB. Portanto. Está a carregar. Está quase. E pronto. Tudo o que é Linux geralmente é mais rápido que o Windows. Porque claro que o Windows é maior, não é? Tem um... Tem um... Tem um... Tem um tamanho maior e concebendo o tamanho da... Da pen. Perdão. Do sistema operativo. Estou aqui a ver. Há aqui outro que é o Balen Etcher. Também dá para fazer, mas eu prefiro este. Aqui. Também tem o Balen Etcher. Que dá também para instalar a ISO na pen. Para ficar. Para ficar. Para ficar. Tá quase. Um... De fato. E aí. E aí. E aí. Tchau. E aí. e pronto está feito aqui também o vídeo não está muito longo acho eu vou só vos mostrar portanto é 17 horas e 9 minutos de sal ok portanto agora portanto linuxmente aqui claro que é melhor tirar aqui exatamente então vou ver aqui é aqui o linux na altura que estou a fazer o vídeo estamos no 20.3 está aqui o site a ver como é que se instala e o outro programa é o rufus rufus aqui igual é melhor ir está aqui é melhor ir sempre para o site original né está aqui ok no momento onde eu estou a fazer o vídeo estamos no 3.8 como podem ver 1.3 mega ok é boeda boeda lebezinho ok pronto está feito por agora o vídeo seguinte vai ser eu instalar então isto e pronto obrigadinha até a próxima e aliás até ao próximo vídeo e se gostarem like para apoiar aqui o canal e para motivar para fazer mais vídeos ok obrigadinha até a próxima tchau obrigada tchau bye bye